Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou trazer ideias com essas caixinhas aqui que geralmente vem biscoitos, algumas vem mini tomatezinhos, sabe aqueles mini tomates? Então, eu resolvi trazer ideias com essas caixinhas que sempre vão para o lixo. Então, eu guardei várias durante o mês para trazer ideias aqui para vocês no canal. E nós vamos fazer ideias lindas. E se você gosta de vídeos assim, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos, então, para o nosso passo a passo? E para fazer o nosso primeiro projeto, nós vamos usar uma caixinha reciclada como essa. Essa caixinha aqui é de mini tomates. Todo mês eu compro mini tomates aqui na minha casa e sempre sobra essas caixinhas. Então, por isso que eu decidi reciclá-las. E depois de lavar e higienizar a caixinha de vocês com água e sabão, nós vamos pintar a nossa caixinha. Eu vou usar essa tinta de PVA, Azul Estoril, da True Colors, com essa numeração aqui, G12, mas aí vocês vão fazer de acordo com o projeto de vocês, tá? Pode ser tinta acrílica também, que serve, tinta spray, a tinta que vocês tiverem. Eu vou iniciar pintando a parte interna, tá? Eu vou pintar a parte interna, pois eu quero conservar o brilho que tem na caixinha. Aqui eu vou fazer uma linda sacolinha para festas. Então, por isso que nós vamos pintar a parte interna. Não vou passar primer, tá? Vou pintar direto. Depois de pintada, vocês podem passar um verniz que vai fixar bem essa tinta na caixinha. Vocês sempre me perguntam qual verniz eu uso. Eu gosto muito de verniz spray. Ou aqueles verniz comuns mesmo, pode ser também o que você passa com o pincel, que também serve, tá? O importante é fixar essa tinta aí na parte interna da caixinha. E para ter uma boa cobertura da tinta aqui na parte interna da caixinha, eu vou usar duas demãos de tinta. Então, eu vou passar essa demão de tinta, vou esperar secar, por pelo menos aí umas três horinhas ao ar livre. Depois que eu ver que está bem sequinha, eu vou e passo a segunda demão. E aí, a nossa caixinha já estará pronta para ser decorada. Essas tintas de PVA, eu adoro usá-las, pois elas secam bem rapidinho. Às vezes, até antes, aí se vocês usarem de PVA, já dá para passar a segunda demão. Aqui eu já passei em uma parte da caixinha, e agora eu vou passar aqui na tampa. Seguindo o mesmo processo aí, passando com um pincelzinho, pode ser também pincel de rolinha e o pincel que vocês quiserem e tiverem aí na casa de vocês. E eu quero aproveitar para te convidar para vocês me seguirem lá no Instagram e no Facebook. Sempre estou postando vídeos novos, novidades, ideias lindas aqui do canal. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para depois vocês me acompanharem por lá também. Aqui já está a minha caixinha sequinha. Veja só como ficou linda a cobertura aqui. Ficou ótima da tinta. Já estão com as duas demãos de tinta. E agora nós vamos decorar e deixar ela ainda mais linda. E eu vou fazer essa lembrancinha aqui no tema de festa infantil, no tema Moana. Mas aí vocês podem decorar do jeitinho de vocês, tá? Eu recortei aqui um rótulo que eu imprimi da internet, aqui da Moana. No Google Imagens existem várias imagens, tá? Com esse tema e com diversos outros. Basta vocês colocarem lá que vai aparecer. Colei duas camadas de EVA, aqui com a tesoura de ondinhas, tá? Eu recortei os EVAs, essa tesoura aqui. Existe também a tesoura de picotes, também fica muito lindo. Aí vocês podem estar usando a que vocês tiverem. Caso vocês não tenham, eu faço o rótulo redondo aí, que também vai ficar ótimo. Separei duas tiras de EVA para fazer a alcinha do nosso projeto. Uma tira de EVA com glitter e a outra tira com EVA liso. Vamos colar a tira menor sobre a tira maior. Feito isso, agora nós vamos colar essa tira de EVA na nossa caixinha. E para colar o EVA na caixinha, é legal vocês usarem a cola instantânea, tá? Ela tem uma aderência melhor do que a cola quente. A cola quente, às vezes, pode deformar, dependendo aí da qualidade do plástico da caixinha. E no momento aqui da colagem, da cola instantânea, aperte bem com as mãos, até que você perceba que o EVA se fixou totalmente na caixinha. A cola instantânea, ela se adere super bem, tá? Nessas caixinhas de plástico. Então, vale super a pena vocês usarem ela. E aqui a minha lembrancinha já está pronta para ser colocado bombons, balinhas, o que vocês quiserem. Essas caixinhas é boas que elas ficam em pezinhas também, nessa posição aqui que eu deixei. Então, para decorar as festas, fica lindo. Então, é uma ótima ideia para vocês se utilizarem e não jogarem mais fora essas caixinhas. Imagine essa caixinha numa cor rosa, ou numa cor lilás, aí no tema da festinha de vocês, verde também. No tema de personagens aí de meninos. E é isso. Se você gostou, não esqueça do like, hein? E para fazer a nossa segunda ideia, eu vou usar essa outra caixinha aqui, super linda, que eu fico morrendo de dó de jogar fora essas caixinhas para fazer um porta-maquiagem. Eu vou usar esse EVA na parte de cima aqui da caixinha. Vou colar com a cola quente, pois essa caixinha aqui é um pouquinho mais resistente que a outra. Então, não tem problema aí de usar a cola quente. E o EVA aqui que eu estou usando é o EVA com glitter. Vocês podem usar feltro também, tá? Se vocês não tiverem o EVA. Ou o EVA liso também, que também fica ótimo. Aqui eu vou usar esse puxador bem fofinho, tá? Metálico. Aqui na parte de cima, para dar um charme, aqui um detalhe de puxador, né? Essa caixinha, ela é de clique, né? Você aperta, ela trava. Então, aqui é mais decorativo esse puxador. Na parte interna, eu também vou colar um pedaço de EVA com a mesma medida que eu colei na parte externa. Aqui nessa parte da caixinha, nós vamos depois colocar um espelhinho. Então, o ideal é que fique bem bonita, né? Senão, se não colocasse, ia ficar parecendo a cola quente, ia ficar feio. Então, por isso que eu decidi colocar assim. Aqui esse espelhinho, eu paguei super baratinho, tá? Acho que eu paguei menos de 80 centavos na lojinha de armarinhos aqui perto de casa. E aqui eu vou colar esse espelhinho aqui na parte de dentro. Pois, quando eu abrir a caixinha para passar um batom, alguma coisa assim, o espelhinho já está aqui, que já facilita. Essas caixinhas é ótima para você deixar em algum lugar estratégico. Às vezes, vocês querem passar uma maquiagem rapidinho, deixa as peças que vocês mais usam. Aqui o espelhinho, depois de colado, ficou assim. E a caixinha aí fecha perfeitamente com o espelhinho, pois ele é bem pequenininho. Agora, nós vamos colar uns pezinhos bem fofinhos aqui na parte de baixo. Esse daqui é acrílico, que eu acho que super combina com a caixinha, né? Pois é, uma caixinha transparente. Nós vamos colar aqui na parte de baixo. Esses pezinhos, eu sempre falo para vocês que tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro, onde eu compro esses pezinhos, essas bolinhas acrílicas. Elas servem para diversas utilidades. Eu geralmente uso como puxador e como pezinho aqui nos trabalhos. Se você ainda não assistiu o vídeo, onde eu vou lá na 25 de março, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, que vocês vão achar o vídeo, onde eu mostro, onde eu compro essas pedrarias e outras coisas aqui que eu uso bastante no canal. Eu não vou sempre na 25, pois aqui em parte de casa tem bastante lojas de materiais para artesanato. Então, eu acabo revezando. De vez em quando eu vou lá e de vez em quando eu compro aqui em parte de casa. E assim ficou, tá? Os pezinhos da caixinha. E agora, eu vou colocar aqui mais alguns detalhes, mas aí fica a critério de vocês, tá? Os detalhes que vocês vão colocar na caixinha. Essas pedrinhas autocolantes, eu gostei, pois ela combinou aqui com o puxador, que é metalizado. Mas aí, vocês podem decorar do jeitinho de vocês. Aqui só são algumas ideias para inspirar aí vocês. Eu sempre uso os materiais que eu tenho em casa, e vocês também vão usar os materiais que vocês têm aí na casa de vocês. Quem gosta de artesanato, sempre tem algum material diferente aí para decorar. E depois de colar daqui as pedrinhas autocolantes, a nossa caixinha já estará pronta para ser usada. E aqui, essa caixinha eu fiz para mim mesmo, mas vocês podem fazer para vender, pode presentear alguém. Aqui nós vamos abrir a caixinha. E essas caixinhas, elas duram tanto tempo, gente, dá muita dó de jogar fora. E aqui eu fiz um trabalho bem delicado, bem clean, mas vocês podem incrementar mais, pode pintar também. Aqui eu vou colocar os itens que eu acabo usando mais antes de sair, que são alguns batões que eu gosto mais. E essa sombra de sobrancelha que eu sempre uso. Mas aí vocês vão colocar os objetos que vocês mais usam no dia a dia. Se for presentear alguém, você pode colocar as peças que a pessoa mais usa, né? Que eu tenho certeza que ela vai amar. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias com caixinha. Eu amo essas caixinhas, eu acho elas tão versáteis. Eu sempre guardo elas aqui em casa, pois serve como lembrancinha de festa, serve para você usar de diversas maneiras para guardar objeto, lacinho de cabelo também, que é minhas filhas aqui, eu tenho duas filhas pequenas. Então, assim, eu uso bastante essas caixinhas. Eu quase nunca jogo fora, pois eu tenho dó e eu acho que elas servem para diversas utilidades. Basta usar a criatividade. Não esqueça de deixar o seu comentário, pois eu amo ouvir a opinião de vocês. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!